Aqui está um trabalho, estamos aqui fazendo o Neomar, está aí preparando a parede, como vocês podem ver, isso aqui é um azulejo, não é? Então vamos deixar essa parede lisa, lisinha e pintar como se fosse uma parede normal de alvenaria. Para isso, para o alisamento, estamos aqui usando massa acrílica, massa acrílica, tá bom? Já passando a segunda demão ali, já está ficando em cima e pronta, era tudo azulejo, era azulejo, não é? Estamos aí analisando a parede aí. Vamos pintar esse quarto, que é o casal, vamos pintar esse quarto aqui, que é do, que é da dona nenê que vai nascer, né? Da nenêzinha que já está encomendada, vai ser o quarto dela. Olha lá, já fizemos um reparo ali, que tinha uma umidade, né? Já fizemos um reparo ali com cimento de cola e já estamos amendo no jeito. Aqui em cima também no teto fizemos um monte de reparo aí, como vocês podem ver, ó. Vamos passar grafiato, né? No teto. Grafiato no teto. Grafiato nessa parede. Grafiato nessa parede. Essa parede é de dry-on, mas a gente vamos passar, vamos aplicar o grafiato nela aqui, ó. Uma cor aqui diferente, escura. Uma cor aqui escura. E uma cor mais clara aqui nas paredes, tá bom? Vamos usar assim. E lá fora estão os meninos cuidando da parede, tá bom? Obrigado. Meio-dia e trinta. Meio-dia e trinta. Estamos aqui na Vila Romana. Rua Aurélia. Rua Aurélia, Vila Romana. Estamos aqui fazendo, ó. A massa corrida, não é? Massa corrida acrílica. A parede já está ali. É, sim e pronta, né? Vamos aplicar a cor agora. Aplicar a cor. Para que possamos ver os mínimos detalhes, os defeitos, algum risquinho, alguma coisa. Essa parede era todinha feita de azulejo. Tá certo? Um azulejo mal colocado, cheio de dentes, cheio de imperfeições. Mas, mesmo assim, conseguimos fazer essa parede aí, lisa. Totalmente lisa. Né? Totalmente lisa. Lisa, lisa, lisa. Bem lisinha mesmo. Massa aqui que lixa. Né? Estamos aqui há oito dias. E, voltando para essa parede nesses oito dias, para deixar ela intacta. Deixar ela perfeita. Ou quase perfeita. Né? Quase perfeita. Porque a perfeição só é Jesus mesmo, né? Então, nós vamos tentar fazer o máximo aí, dá 99% nessa parede aí. Certo? Aqui sou eu. Tá a marmita ali. Tá o refrigerante aqui, ó. Vocês podem ver. A marmita térmica, né? Minha. Marmita minha. E a dos meninos que estão com eles. Estão lá esquentando o micro-ondas. E, vamos almoçar agora. E, descansar um pouquinho. E pegar essa aqui, ó. Essa aqui já tem um bocado de defeito, né? Vou mostrar aqui conforme eu faço. Aí. Pegar uma lápada aqui. Para mostrar para vocês. Conforme a gente executa o trabalho. Aqui nós já passamos massa, né? Como vocês podem ver aí, ó. As imperfeições do azulejo. Olha lá. As imperfeições. Os risco e tudo mais. Vamos dar uma massa corrida acrílica. Massa corrida acrílica, certo? Acrílica. Para que se torne uma... Uma aderência super boa, né? Aqui tá aqui, ó. As imperfeições aqui do azulejo ainda. Daqui o azulejo aqui, ó. E aí, vamos. Olha lá. Olha lá. Assim a gente consegue ver os defeitos, né? Todos estão mexendo de defeito, ó. Não é? Olha lá. Riscos de buracos e dentes, né? Olha lá. Olha lá. Vamos ver efeito aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Uma lixada. Uma lixada. E da terra. Olha lá. Fazendo os últimos acabamentos da parede Isso aqui era tudo azul, beijo, não é? Então dá pra anotar que mais ou menos Depois tá sentadinho Dá pra anotar aqui, ó Ó E aí E aí E aí E aí você segura pra minha lâmpada Larry puxa os riscos que eu vou aqui estou eu vou mostrar nosso trabalho agora pra vocês aí como deixar a parede lisa né mas pra deixar totalmente lisa sem buraco sem risco temos que fazer assim a cara do cara tá meio branquinha mas a lixa é é essencial né encosta na parede aí ó vocês podem ver aqui ó não sei se não dá pra ver aí parece o risco que nós estamos usando uma lâmpada aqui né então aqui a gente consegue ver os risquinhos olá e assim a gente vai fazendo os risquinhos aqui ó carinha ali compreendem a espátula que é onde eu preciso da luz ó aqui tá tudo o risco aí conforme vocês podem ver olha lá o risco aqui ó então nós vamos fazendo assim pra poder conseguir fazer ó vamos já botar massa em todo lugar né que aí depois pra acertar já é é mais fácil aqui ó o buraco aí ó buraco ó lá ó não sei se dá pra vocês acompanhar aí porque o Ari tá segurando a lâmpada aqui mas ó aí assim vai fechando os buraquinhos que falta na lâmpada sem a lâmpada sem a lâmpada não tem como fazer um trabalho bem bonito e lisinho né ó baixa a lâmpada ali aí ó os risquinhos aqui a deficiência isso aqui era azulejo né que era azulejo ó então deixamos o azulejo melhor que a parede de alvenaria totalmente lisa sem defeito sem buraco ó lá Com poucos minutinhos A gente está passando um segredo muito bom Aí pra vocês O barulho da lixa ali É o cara ali que não para de lixar É capa bom Acompanhando aqui Aqui que eu estou usando Caiu ali embaixo Tirar os risquinhos certinho Porque na hora que der a semibrilho Aqui em cima Aí esses riscos tudo aparecem Então aí não tem mais jeito Que aí não tem volta Vai acompanhando A minha ferramenta Ou será que Já vai saindo risco Vai tirando A eficiência Que eu já passei Não Porque está só um lado cheio Né? Tirar aqui Aqueci Aqueci Essa espatula aqui Estou vendo É de plástico Para que ela consiga dobrar Se não Se for de aço Não dá certo Não Porque ela não alisa Ela risca mais Então tem que ser de plástico Poletileno Poletileno Polipropileno Ou lá que seja O plástico que for Tem que ser Para poder Ela dobrar Né? Aqui Olha o risco Não sei se a câmera Está mostrando Mas pelo menos Aqui estou indicando Que é assim Que faz o trabalho Esse é um trabalho Que vai ser difícil De achar na internet Porque geralmente As pessoas não mostram Aquilo que é de bom Estou guardando Para si Mas aqui não tem isso Não E a gente Mostra tudo direitinho Depois está a massa ali Né? Até que eu volte aqui Para poder terminar aqui Eu jogo a massa ali Facilitar, né? Não é só vocês Que vão aprender Como pessoas Que estão aqui Do meu lado também Também É um serviço mais Sofisticado Para fazer, né? Ó Aqui já vai saindo É todo o risco Olha lá O risco que vão lá Ó Vou pegar a massa aqui Dá licença aí Olha lá Que era a emenda Do azulejo, né? Era a emenda Do azulejo Agora Está sumindo A emenda, né? Ó E mesmo assim Ainda vai ter que dar Essa última lixinha Deixada, não é? Depois de aplicar Uma mão de fosco Porque na verdade A gente está aplicando Aí, ó Para não gastar muito E aparecer lá O defeito A tinta Latex fosco Tinta latex fosco Várias de mão Cada Reparo Uma mão Para poder ver O defeito, né? Ó Vou pegar um pouquinho Aqui que tá Dá trabalho, né? Mas também A gente está procurando Trabalho, né? Além do dinheiro Mas Trabalho é o mais importante E o capricho É tudo na vida Então assim vai sendo Se ver os desafios Que tem aí, né? Ó Que eu passei agora A ponto, né? E assim nós vamos Tirando o defeito Tá certo? Vamos assim Obrigado Dois aí Lixando Dois auxiliares Só para preparar Essa parede Só essa parede Ainda nós temos Mais uma aqui Temos mais essa aqui Mais essa aqui E mais a outra do canto Tudo para fazer O mesmo trabalho, né? Vamos ver O que nós consegue hoje Obrigado Tá aí o seu Edson Doutor Edson Tá aí, ó O auxiliar aí O Lucas Bonitão Tá me dando Bonitão aí Tá mais bonito do mundo Nossa Mas todo mundo Tá ligando No zero 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 Tá aí Eu vou fazer É bem claro aí, ó É Olha a primeira demanda Ó Ó Bate a lâmpada Tá ali pra ele Ali numa parede Pra ver Onde precisa rolar Direção que tá escuro Pra ele poder ver E você também ajuda a ver Aí Onde que tá Penente lá Vê Fica na lâmpada aí Pra poder enxergar Aí o que tá fazendo É E É Primeira demanda Já me dá pra pra ver É Tá me dá pra ver